Música Oh, oh, oh Não acho que você tem que dar Ter a pressão Te alcançará Diz o Senhor Diz o Senhor Diz o Senhor Oh, oh, oh Eu vou com as pensões 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 Amém. O mal te sucederá, nem maldição te alcançará Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor Que o caidão ao que eu vou ser, que o caidão ao direito Eu vou, que o ser exigido não, que o ser exigido não Que o caidão ao que eu vou ser, que o caidão ao direito Eu vou, que o ser exigido não, que o ser exigido não Eu vou, que o ser exigido não Eu vou, que o ser exigido não Eu vou, que o ser exigido não Diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor Senhor, eu confio que você está comigo em todos os momentos Jesus, eu confio que você é aquele que veio Que erra e que adivina, amém? O caidão ao meu lado, diz o caidão ao meu direito O caidão ao meu lado, diz o caidão ao meu direito Eu vou, que o ser exigido não 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 Obrigada.